E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui esse molde para personalizados de festa que é uma caixinha em coração. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu tenho aqui o arquivo, vai estar em arquivo de CorelDRAW e também em PDF, beleza? Bom, abrindo aqui o arquivo, você vai ativar aqui a aba objetos. Por quê? Porque quando você ativar objetos, você consegue manipular melhor as imagens. Então para ativar aqui a opção objeto você vem aqui no sinalzinho de imagem aqui do lado da paleta de cores, clica, vai aparecer essa caixinha aqui e aqui você vai marcar objetos, é a segunda opção. Então vamos clicar nele e temos aqui o nome Peppa Pig quando eu clico, ele seleciona a imagem da Peppa. Aqui o corte, caso você tenha uma plotter, você pode fazer a faca de corte a partir disso aqui, tá bom? Mas caso você tenha uma tesoura, estilete, fica ao seu critério, beleza? O picote, se eu selecionar o picote, se eu der um zoom com a bolinha do mouse, são esses tracinhos aqui, ó. Esse aqui vai ser o picote caso você queira fazer o vinco, né? Porque muita gente fala vinco, enfim. E aqui embaixo, estampa. A estampa é onde a gente coloca as imagens. Olha só, quando eu clico aqui em estampa aparece aqui a opção aqui editar. Então eu vou clicar uma vez e aqui temos as imagens que eu coloquei aqui. Mas normalmente, eu não coloco dentro desse arquivo aqui, quando eu vou fazer o corte na plotter. Por quê? Porque se eu colocar aqui dentro, ela fica rente a faca de corte. E às vezes a plotter, ela dá uma pequena desalinhada e você acaba cortando fora ou cortando dentro demais. Então pra isso, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui esses objetos, né? Olha só. Segurando o shift, vou selecionando os quatro objetos que eu tenho. Vou apertar ctrl G e agora ctrl X pra recortar. Beleza? Recortei. Vou clicar aqui em concluir. Ela vai estar aqui assim. Eu não quero que ela fique rosa. Então eu venho aqui na paleta de cores e vou tirar o preenchimento dela, clicando com o botão esquerdo do mouse na caixinha branca com o tracinho vermelho. E eu quero tirar também o power clip. Então aqui ó, aqui na aba objetos, eu venho aqui na estampa com o botão direito do mouse, tipo de quadro, remover moldura. Pronto. Removir. Cliquei fora. Lembra que a gente copiou? Então, vou apertar ctrl V pra colar. Ela vai ficar em cima de tudo. E agora, com ela selecionada, eu vou apertar shift page down. Ela vai pra baixo de tudo. E aqui galera, eu tenho o maior chance de não cortar errado. Se você perceber, olha só. Esse coração aqui, ele tá passando aqui ó. Tá rente a isso aqui ó. E esse aqui tá diferente. O que é que eu faço? Botão direito do mouse em cima, desagrupar. Clico fora aqui ó. Clico nesse retângulo aqui, lá é rosa. E vou puxar aqui ó. No meio. Tá? Esse aqui já vai tá aqui, beleza. Show de bola. Bacana. Pronto. Feito isso, temos aqui. Então você pode clicar, selecionar na faca de corte. Tá? E você pode... Como é que eu posso dizer? Você pode ir no seu programa de corte ou no plugin do CorelDRAW e fazer aqui a marcação. Beleza? Então galera, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado. Curta os vídeos aí. Comente. Se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu? Fui.